Olá galera do Tênis na Grama, hoje um dia mais do que especial, muitos já jogaram aqui na Grama, tiveram uma experiência de jogar aqui no Gramado, mas hoje eu estou aqui com o Tomás Bellucci, muito obrigado pela visita Tomás, e ele vai falar um pouquinho o que ele achou do local, da nossa quadra aqui da Lebesport Tênis na Grama, e a expectativa dele de jogar lá em Wimbledon. Sim, para a gente é uma experiência muito bacana ter a oportunidade de fazer a preparação nesse tipo de quadra, não é fácil encontrar quadras de Grama, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, a gente tem sempre essa dificuldade de chegar a um torneio importante como o Wimbledon, e conseguir treinar num ambiente legal, gostoso, como que é aqui, e numa quadra boa, como a gente está encontrando aqui hoje. E para a gente é muito legal, uma satisfação estar aqui hoje, Luiz, e muito obrigado pela oportunidade de abrir o espaço para a gente, e quem sabe aí no futuro a gente consiga, sempre antes de Wimbledon, conseguir preparar na sua quadra, que está muito legal, está muito bacana, e é super divertido vir aqui, ter uma experiência de jogar numa quadra de grama, que não é em qualquer lugar que você acaba encontrando. Ok, muito obrigado. E a expectativa lá, Tomás, você já tem a chave, já que você vai jogar lá? Ainda não, eu jogo o torneio de Nottingham, que é um preparatório para Wimbledon, então a gente embarca amanhã, o torneio começa segunda, a gente tem aí uma semana para jogar o torneio de Nottingham, que é um preparatório para o Wimbledon, e são só esses dois torneios na grama, e depois eu sigo para uma gira no Cybro, tem Copa Davis, mas agora a gente joga dois torneios na grama. Então legal. Então esse é o meu objetivo, atender o lazer, e também os profissionais como o Bilut, e atualmente nós estamos fazendo mais uma quadra, e espero, Bilut, que você, muitas mais vezes, e estaremos aí com tudo para ajudá-los, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, e até o próximo vídeo.